Música Pesquisa do Ministério da Saúde identificou que 52,5% dos brasileiros estão acima do peso. Por outro lado, de acordo com o levantamento, as pessoas estão comendo melhor e praticando mais atividades físicas. A redação da TVNBR traz uma reportagem sobre as mudanças de hábitos da população brasileira. Música Ver parques ocupados por pessoas praticando atividade física, seja ela uma corrida ou uma simples caminhada, ficou mais comum nos últimos seis anos. Em 2009, 23% dos brasileiros gastavam pelo menos meia hora por dia durante a semana praticando alguma atividade física. Hoje, 41% fazem isso. Esses números fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Música Além de praticar mais atividade física, o brasileiro também está se preocupando mais com a alimentação. 36% dos entrevistados na pesquisa disseram que comem frutas e hortaliças frequentemente. Para o Ministério da Saúde, essa é a combinação perfeita para evitar uma série de doenças como hipertensão e diabetes. Música Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas, das atividades físicas como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil. Música Foi exatamente o que fez Valdir Filho. Ele perdeu quase 50 quilos em um ano. O servidor público, acostumado a ficar sentado no escritório e sem fazer atividade física nas horas de folga, chegou a pesar 132 quilos. Hoje, está com 84. Ele conta que não fez cirurgia nenhuma e nem tomou remédio para emagrecer. A receita é simples. Atividade física associada à boa alimentação. Essa união da atividade física com a alimentação adequada realmente mudou a minha vida. Estruturou, me deu outra disposição. Hoje, eu sou um cara totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Música Mesmo com exemplos como o de Valdir e cada vez mais brasileiros praticando esportes, 52,5% da população adulta do país ainda apresenta excesso de peso. Números que estão ligados ao sedentarismo, mas que, segundo o Ministério da Saúde, seriam maiores se não houvesse esse aumento no interesse por uma vida mais saudável. Se não tivéssemos este aumento importante na atividade física e, ao mesmo tempo, impactos significativos numa alimentação mais saudável, com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa, seguindo a tendência mundial. Música Música